Prestem atenção agora nessas informações. As sequelas de Covid vão além de problemas no pulmão. Os pacientes sofrem cansaço diariamente e ainda convivem com perda de memória e têm baixa imunidade. Segundo pesquisa do Hospital das Clínicas da USP, 60% dos pacientes que tiveram Covid-19 no ano passado estão em condições de saúde semelhantes, mesmo após um ano da alta hospitalar. É sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a médica infectologista, a doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Muito bem. Vamos falar agora no Explica Pra Gente com a doutora Luciana Pacheco para falar de um assunto tão importante também, doutora Luciana. Mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta no nosso Explica Pra Gente. Muitas pessoas que tiveram a Covid-19 depois de um ano ainda sentem, inclusive, algumas consequências que foram deixadas pela Covid-19. O cansaço, às vezes uma fadiga, às vezes uma dor de cabeça e outros problemas mais que acabaram deixando aí como sequela da Covid-19. Isso é comum ou são casos raros? Doutora, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, de uma maneira geral, os estudos mostram que de 60% a 80% das pessoas que tiveram Covid-19 podem evoluir, podem permanecer com um ou mais sintomas ou mais sequelas, como a gente viu, da Covid. Essas sequelas, elas são mais intensas naquelas pessoas que tiveram uma doença mais grave, pessoas que ficaram internadas em hospital, em UTI, principalmente. Então, a pessoa que tem um quadro mais leve, ela pode também ter algum sintoma permanente, mas não tanto quanto aquele que ficou internado, que permaneceu muito tempo usando oxigênio. Essas complicações pulmonares podem acompanhar um tempo as pessoas que tiveram Covid-19 grave. Perfeito, doutora Luciana. Vamos lá, então, as perguntas que nós temos aqui dos nossos telespectadores. Vamos ver. A primeira pergunta de hoje, quem faz para a doutora Luciana é a Cássia Matos dos Santos. Ela mora no Jardim Petrópolis, doutora Luciana. Ela pergunta o seguinte, doutora, tive Covid e ainda continuo com tosse. Devo me preocupar? É, Cássia. A tosse pode permanecer, a gente chama de uma tosse residual, que é consequência da inflamação, da infecção que o vírus causou no pulmão. E a tosse faz parte do quadro, pode fazer parte do quadro. Então, às vezes a pessoa fica aí um tempo tossindo, às vezes a tosse normalmente é seca, mas se ela for uma tosse cheia, né, que a gente chama de uma tosse produtiva, então, nesse caso, é interessante que você procure um médico, e principalmente se ela vier acompanhada de febre, porque aí pode estar aparecendo uma complicação desse quadro pulmonar, e é preciso investigar. Mas a tosse seca, persistente, reanitente, ela é comum acompanhando aí uns 15, 20 dias, até o mês, a pessoa com Covid. A orientação, nesses casos também, é a pessoa tentar fazer exercícios respiratórios. Existem até na internet, a pessoa pode procurar e ajuda a aliviar esses sintomas da tosse. Perfeito, muito bem, doutora. Eu acho que era uma grande dúvida essa questão de quanto tempo essa tosse seca persistia, porque tem muita gente que tem essa tosse. Por exemplo, algumas pessoas ficam com essa tosse chata, né, seja do resfriado, né, dessa gripe, seja também da Covid-19, né, mas é um tempo do quê? 15, 20, 30 dias, mais ou menos, para poder ir embora. Muito bem. Vamos fazer, então, a segunda pergunta das pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Quem faz a segunda pergunta para a doutora Luciana é o Josivaldo Santana do Vergel. Ele pergunta o seguinte, doutora Luciana, quem teve Covid, mesmo com sintomas leves, deve procurar um médico para fazer exames logo depois do fim da doença? Josivaldo, vai depender muito do seu estado de saúde. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas idosas, as pessoas que tenham doenças prévias, pré-diabético, hipertenso, tem alguma alteração renal, obeso, procure, assim que terminar esse quadro mais agudo da doença, procure um acompanhamento médico para avaliar, por exemplo, o diabético, quanto é que está a glicemia, né, a glicose, para tentar controlar isso de uma forma melhor, o hipertenso, então vai depender do estado de saúde da pessoa. A gente está vivendo um número de casos tão grande agora, novamente, que tem sido difícil até numa consulta médica, né, uma consulta, vamos dizer assim, para marcar no curso de saúde ou ir para uma UPA agora, não é aconselhado, mesmo que a pessoa tenha tido Covid, mas assim, porque fica muita gente ali, é muito, mutua muito o ambiente, que já está ali atendendo essas pessoas todas. Então, se for um caso leve, uma pessoa saudável, pode deixar um tempo, se apresentar alguma coisa assim, por exemplo, como eu falei antes, está com febre e tosse persistente, uma tosse cheia, aí vale a pena procurar. Mas, nesses casos, e também uma orientação, quem faz exercício físico, intensamente, os atletas, as pessoas que correm, então é interessante procurar um cardiologista para fazer uma avaliação e ver o quanto pode já retornar para as suas atividades e também que a orientação é que seja um retorno paulatino a esses exercícios físicos. Muito bem, doutora, perfeito. Vamos lá para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana é a Maria Aparecida Lima. Ela mora na Ponta Grossa, doutora. Ela pergunta o seguinte, doutora Luciana, quais sintomas da Covid podem permanecer em quem já teve a doença? Sim, Aparecida pode. A pessoa pode ficar um tempo sem o paladar, sem o olfato. Tem pessoas que têm mais de um ano sem o paladar e, principalmente, sem o olfato. Tem pessoas que podem ter uma moleza, uma falta de coragem, por um tempo também prolongado. Essa falta de ar, principalmente as pessoas que tiveram um quadro grave, com comprometimento pulmonar intenso. Pode haver perda de memória, perda de, assim, uma ansiedade muito grande também, mas a perda de memória, ela normalmente é com um pouco curto o tempo. A pessoa vai dizer a palavra e esquece. Isso pode acontecer também. E até os casos mais de pessoas que já tinham doenças renais, por exemplo, ou, como eu falei, diabetos, que aí precisam de fato procurar um médico, porque eles podem alterar bastante a sua função da sua diabetes, a sua função renal. Então, esses sintomas podem persistir por um tempo grande. Perfeito, doutora Luciana. Excelente suas informações, porque muita gente que teve ficaram com algumas pequenas sequelas e não sabem se é da Covid ou se adquiriu depois, enfim. E aí a explicação de quem entende do assunto. Mais uma vez, muito obrigado. Boa semana, com muita saúde. E que todo mundo continue se vacinando, principalmente as nossas crianças de 5 a 11 anos, né, doutora? Exatamente. É uma forma de proteção maior, né, pra todo mundo. Criança também pega Covid, também agrava. É uma doença leve nessa faixa etária infantil, né, na maioria das vezes, mas pode complicar. Então, nada melhor do que uma tomada maior de proteção que a vacina. Perfeito, doutora. Muito bem. Um abraço, grande sucesso e até o próximo Explica Pra Gente aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Doutora Luciana Pacheco, boa tarde. Um abraço, viu? Sucesso.